Hoje em dia está de volta agora para contar e para mostrar para você que a comunidade de Paraisópolis em São Paulo tem reforçado as medidas de proteção contra o coronavírus. Lá já são 54 casos confirmados. A novidade é que algumas escolas viraram casas de acolhimento para moradores contaminados. Nós vamos conversar agora com a nossa repórter Samara Bastos, que está na zona sul da capital paulista e vai mostrar para a gente quais foram as adaptações que foram feitas nessa escola. Onde você está aí agora, Samara? Conta para a gente. Oi, César. Bom dia para você, bom dia para quem nos assiste. Olha a mudança total aqui na escola, viu? Começar pela quadra, que é onde nós estamos. Assim como a quadra, as salas de aula foram transformadas em dormitórios. Dá uma olhada, é uma estrutura bem legal com cama, com armário para o hóspede deixar aí o pertence. Quem vier para cá não precisa trazer nada, lógico, só a roupa, né? Mas vai ter cobertor, lençol, enfim, tudo disponível. A ideia de montar, adaptar, na verdade, essas duas escolas para pouco mais de 500 pessoas é porque aqui em Paraisópolis e na maior parte das comunidades do país, as pessoas moram em casas que têm dois, três cômodos no máximo. E ali vivem seis, sete pessoas. Então, se uma pessoa é infectada, é muito difícil ela manter o isolamento social ali da família, né? Aqui ao meu lado, vou pedir para vir aqui o Gilson, ele é líder comunitário aqui em Paraisópolis e também responsável por esse projeto. Gilson, como vai ser feita a seleção para a pessoa ficar aqui na casa? Quais são os hóspedes que vocês podem receber? Bom dia! Bom dia! Nós estabelecemos um protocolo de entrada, que são pessoas encaminhadas a partir das unidades de baixa de saúde. Para serem encaminhadas, elas precisam ser testadas positivas e fazer parte de um grupo familiar onde tem idosos ou doente crônico. Ou seja, nós tiramos a pessoa infectada da casa para não contaminar a família nem seus vizinhos. E também ela não pode vir diretamente, né? Tem que ser encaminhada por hospital ou por uma unidade básica de saúde. Isso é importante falar, né? Exatamente! Não adianta bater aqui na porta sem o encaminhamento e sem o teste positivo. Depois de testada, ela pode vir se fizer parte de um grupo de risco. Bom, a gente está caminhando aí, como vocês estão vendo, né? Para mostrar uma outra estrutura que foi montada aqui na escola, que eles estão chamando de centro de convivência. Aqui tem televisão, tem mesa de jogos, tudo para distrair aí quem for ficar cerca de 15, 14, 15 dias aqui na escola. Aqui também está funcionando o refeitório, onde serão servidas cinco refeições diárias. Lá no fundo, olha só, a gente já pode ver que as cozinheiras estão a todo vapor preparando aí algumas delícias, porque a partir de amanhã já começam a chegar os primeiros hóspedes. Além dessas cozinheiras, César, que são voluntárias aqui da comunidade, a casa também vai contar com outros ajudantes, né, Gilson? Cadê o Gilson aqui? Serão, terão seguranças, monitores? Como é que vai funcionar isso? Sim, aqui nós temos 137 profissionais contratados, nós temos vigilantes, nós temos cozinheiras que são tocadas pelo Grupo Mão de Maria, nós temos uma série de estruturas para acolher a população, que é importante que depois que a pessoa vier para dentro da nossa casa, ela não pode mais sair. Ela vai ficar 15 dias aqui em quarentena conosco. É, a ideia é exatamente essa, né? Não é um hotel que a pessoa sai a todo momento, ela vem para cá, não é um hospital também, mas ela vem para cá, fica aqui recolhida, até ficar curada do coronavírus, né, Gilson? Exatamente. Muito obrigada pelas informações, Gilson, e olha, toda essa adaptação feita aí nessas duas escolas, tiveram o apoio de dois grandes hospitais particulares aqui de São Paulo, que inclusive treinaram toda a equipe que vai assistir aí os hóspedes. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigada, Samara. Obrigada.